E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo, você está no canal Céu, meu nome é Carlos e a dúvida de hoje é de algumas pessoas, tá? Eu já cheguei a fazer o vídeo, porém, como me mandaram o e-mail novamente, eu refiz esses vídeos aí, tá? Esperei que vocês vejam agora, tá bom, gente? Bom, vamos lá. A Bruna, ela me mandou o e-mail aqui, ela gostaria de saber qual que é a pulseira melhor, a M3 ou a M4, tá? Ô Bruna, essa aqui é a M3, tá? E essa aqui é a M4, que eu tô utilizando aqui. As borrachas, né, que é a correia dela aqui, não vai ter diferença nenhuma não, tá? Da outra. É o mesmo material, o que vai mudar são as cores, tá? Isso vai a critério de você, a cor que você mais gosta aí, que você acha que mais vai combinar com você, tá? O formato do relógio, da M3, né, tanto a M4 e a M3 é a mesma coisa. O que vai mudar é o visor, tá? Por exemplo, o visor dessa aqui é um visor colorido, tá? É um visor mais trabalhado, é um visor em HD. Essa aqui também é um visor muito bonito, só que não é tão trabalhado igual a essa aqui, a M4, tá? Então, o que eu posso falar pra você aí é que eu tô gostando mais da M4, não da M3. Tanto é que a M3 eu já até parei de usá-la, né, desde quando chegou, porque eu não consegui também configurar a hora dela. Então, eu já parei de usar ela normalmente, tá? Então, o que eu posso falar pra você aí é que a melhor, na minha opinião, é a M4. Tanto é que eu tô utilizando ela aqui, tá? Como a outra lá eu não vou utilizar mais, eu posso usar tanto a borracha vermelha quanto a borracha preta, né, correia preta. Então, é isso, tá? Eu acho que a M4 é a melhor, tá? Bom, vamos lá, vamos pra mais uma dúvida aí, tá? O Daniel, ele gostaria de saber qual é a mais bonita, tá? É a mesma coisa que eu já acabei de falar aqui, ó, Daniel, tá? As duas aqui são muito bonitas, tá? Muito bonitamente, tanto a A4, tá? M4, quanto a M3. Todas as duas são muito bonitas. Isso aí vai depender mesmo de gosto mesmo, tá? Não tem como eu falar pra você, informar pra você qual que é a mais bonita. Isso aí vai depender de você. Se você achar que é a 3, você compra a 3. Se você achar que é a 4, você compra a 4, ok? Bom, vamos pra mais uma dúvida, tá? Pro vídeo não ficar muito grande. Gente, Nayara, Nayara, eu gostaria de saber qual que é a pulseira mais trabalhada, tá? Bom, Nayara, o que que acontece? É a mesma coisa, tá? Foi o que eu falei já pra você. O que é mais... A pulseira não é mais trabalhada, não, tá? Tanto é que a correia aqui é a mesma coisa, tá? Da M4. É a mesma coisa. O que vai mudar é a cor, tá? É o mesmo material, é tudo. O formato do relógio é o mesmo, tá? É a mesma coisa aqui, você não vai ter diferença de nada. A única coisa que vai mudar é um detalhe ou outro. Por exemplo, esse aqui tem um círculo no meio aqui, onde informa que é a bolinha. Esse aqui já não tem. Esse aqui é em ondulação, né? Esse aqui já não tem. E o que vai mudar aí mesmo aí é a questão do visor, tá? O visor desse aqui é colorido em HD, tá? E esse também é colorido. Só que esse aqui tem uns desenhos melhores, tá? Não é que é melhor. É mais trabalhado do que o outro. Do que esse aqui, ok? Os desenhos desse aqui são bem simplesinhos. Então, praticamente é a mesma coisa. Mas o mais trabalhado aqui é M4 por causa do visor, tá? Fora isso aí, é a mesma coisa, tá bom? Ok? Vamos lá. Vamos para uma outra dúvida aqui, tá? A Carol gostaria de saber se o visor possui proteção Gorilla Glass da M4. Nayara, não possui Gorilla Glass, tá? Ela pode arranhar facilmente, ok? Então, o ideal mesmo é você estar comprando uma película aí, se você achar que é importante, tá? Você consegue comprar essas películas aí em site chinesa aí, tá? Então, é só você verificar mesmo, procurar aí para o modelo do seu M-Band aí, né? O M3 ou o M4, que você vai encontrar, tá bom? Só dá uma pesquisada nesse site chinesa, tá? Bom, vamos para uma outra dúvida agora. A Laura, ela gostaria de saber se pode usar a sua M4 no banheiro. Bom, Laura, é o seguinte, Laura, não tem como te falar isso não, tá? No caso aí, você vai ter que olhar nas especificações que vem na sua M3 ou M4 aí que você comprou, tá? Se lá estiver falando que ela é a prova d'água, que você pode utilizar e tudo, você utiliza. Eu não recomendo você fazer isso, mas se você quiser fazer, você faça por sua conta em risco, tá? Ok? Dá uma olhadinha nas especificações, tá? Mesmo a gente, quando compra, informando que é a prova d'água, eu prefiro não fazer o teste, tá? Eu prefiro não arriscar mesmo, ok? Tá bom? Vamos para mais uma outra dúvida aqui, que é da Jordânia agora, tá? A Jordânia, ela gostaria de saber se pode entrar no mar com a M4. Bom, é a mesma coisa, tá? A menina aqui, anteriormente, que é a Laura, falou do banheiro, né? Queria tomar banho com ela e a Jordânia está querendo entrar no mar aí. Jordânia, é a mesma coisa que eu falei com a Laura, tá? Olha no seu manual do fabricante se tem alguma coisa relacionada a isso, se você pode usar ela na água ou não. Se você achar alguma informação a respeito disso e achar que deve utilizar, aí já é para sua conta em risco, tá? Eu não me autorizo em nada, não me responsabilizo em nada, tá bom? Bom, o vídeo foi esse aí, tá? Eu espero ter tirado a dúvida de vocês, tá? A dúvida de todo mundo aí que estava me perguntando a respeito dessa pulseira, tá? Se você é novo aqui no canal, já peço a você que deixa aquele like lá em contribuição, tá? Que vai ajudar muito o canal a crescer, tá bom? Bom, gente, o vídeo é esse. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.